Boa, brisa! Bota aqui nas sombras, Zé Eu já falei com o homem, Zé, ele disse que está esperando nós Tudo bom, Zé? Como é que vai correr o senhor? Bota ali na sonda onde bateu, entende? Zé, você ficou melhor na perna Mas, rapaz, o que faltou para você queimar a perna em dois cantos, Zé? Mas, velho vaqueiro, pelo amor de Deus Esse pé aqui ficou aqui, ui Queimou, Zé? Eu fiz assim com a perna e me deitei para cima do capu do carro Zé, eu não sei se você vai gostar da minha lata, nem daquela velha Pelo menos de chucar O mesmo de chucar, o mesmo de chucar da vaca perdeu ele no pé da ponteira Mas, Zé de vaqueiro foi Eu vi a marra ruim, aí eu ia trocar, aí foi, demorei Aí eu fui, eu achei Mas, Zé de vaqueiro, eu estava com muita saudade dos seus quilos Eu estava com medo de comer uma agora Zé de vaqueiro, que calça bonita é essa sua? Calça bonita Zé de vaqueiro, o que é que eu faço? O que é que eu faço com que eu compre uma caça do pano mole Desse aqui? Sim, do pano mole Tem para venda da feira Tem nada Olha, eu já bati essas feiras, tudo e só tem daquela caça gi 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 É a culpa, né? Eu comprei em São Vicente Comprei por 50, barato demais Eu fui na rua e comprou só Barato Barato 38 reais e 39,90 Em São Vicente eu comprei por 52 Saiu por 25 Saiu por 25 Eu disse o carro, eu disse que não tem nem um troquinho Vai ser só 10 reais e comprou por 28 Mas, Zé Zé de vaqueiro quer dizer que sua renda todinha Você comprou no gado na Paraíba Com 3 anos você fez as contas Você saiu 10 reais De 3 anos de gado que você compra Do gado que eu levei para Campinas Que eu vendi em Campinas Sim, homem Do gado que você leva para Campinas 3 anos Eu levava pouco É, eu levava pouco Mas... Levava 10 reais? 5, 6, 8 Era... O Zé era de carro apropriado seu Não, aí juntava eu Dao Silvestre E... Era muita gente que levava, né? Veja, assim, 2, 3 Aí... Ajudava no frete Dividia o frete Zé de vaqueiro, na sua previsão do tempo Hum... O que é que quer dizer essa frieza? É porque... Chegou o freio agora e é... Em todo canto, hein? Apoi vamos embora Mas o que é que o senhor diz? Nós vamos na Silomão também É, vamos O que é que o senhor acha? É... E agora vai... Chegou agora o... O... Fio do inverno Aí... Agora é... Mas Zé de vaqueiro Eu nunca tinha visto um freio dessa qualidade, Zé Olha o freio Oh, minha nossa senhora Meu, não sei o que é que eu vou fazer, não Uma casa que não tiver um chucai Uma peça de corda Uma cabeça de um boi numa ponteira Não é fazenda, não Olha o pé, Zé Isso aqui é um chucai, é um caruaru Chucai é um chorão Para botar em boi mais dinheiro Isso aqui é a nata do cariri É a nata E a nata boa do cariri é essa Se ouça, Zé Zézinho Eu estou muito bem hoje Então vamos para cá Ah, pois é, gente Esse é o batidão sertanejo Recebi a visita aqui do nosso amigo Zé de vaqueiro Acabou de chegar E a gente estamos por aqui nessa luta Agradecendo a Deus sobre todas as coisas Nesse dia 18 de julho Dia 18 Hoje é 18 de julho Mandar um abraço aí para Justo Danta Ivanês Danta de Currais Novos No Rio Grande do Norte Nosso amigo Adonis Pneuforte Oficina Vulcanizadora Lá em Mossoró No Rio Grande do Norte Dia Assis de Antônio Martins No Rio Grande do Norte Pedro Teixeira Fortaleza Ceará E Valdeir Moraes Campina Grande Campina Segura Lá no Catalé de Campina Grande Esses são Os parceiros anunciantes Rogério e Anemira Lá na cidade de Patos Na Paraíba João Calvalcante Serra Redonda Esses são os parceiros anunciantes Ah pois é gente Para vocês verem desses E outros mais Vocês só vêem aqui no canal Benedito Silva e Digo dos Oito Baixos Vocês deixem o like Compartilhem os vídeos Para fortalecer nosso canal Um abraço aí para Zé Firmino De Patos Moro em Santa Catarina Zé do Azulejo em Brasília Dinho de Gujão Luquinha do Acordeão em Esperança E Nosso amigo Nenzão de Mirassó São Paulo Antônio Rocha do Taboado de Buqueirão na Paraíba Manoel Cariolando Na Cidade do Espírito Santo Grandiótico Radialista Vai o meu abraço João Lira no bairro do Ligeira em Campina Grande E meu amigo Samaya na Bahia Abraço para você Samaya Que Deus lhe abençoe Nosso amigo Rufino de Serra Redonda Conectado nossos vídeos Caetano Jacaré Sua esposa sim em São Caetano do Pernambuco E a Hamilton e Dona Neide em Caruaru Ah pois é gente Ficam todos com Deus Que eu vou ficando por aqui Dia 18 muito frio Na querida Paraíba Mas a gente vai Controlando com fé em Deus E vai dando tudo certo Para vocês um forte abraço E eu peço gente Se inscreva no canal Benedito Silva Igo dos Oito Baixo Não pule de canal gente Rim por rim Olha O negócio ruim por rim Você se inscreva no canal de Benezinho Ruim por ruim Fique no canal de Benezinho 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 Não pule gente Não pule Fica todos com Deus Mais uma vez Que Deus abençoe Fui Fui embora gente Fui embora Fui embora Fui embora Fui embora Fui embora